E como prometido, estamos em linha direta com o deputado federal Danilo Cabral. Danilo, que é majoritário em São José do Egito, bem votado aqui no PAGEU, um dos deputados mais atuantes em Brasília. Danilo tem sempre entre os mais atuantes, não só de Pernambuco, mas sim de todo o Congresso Nacional. Deputado que está sempre nas comissões, sempre trabalhando, sempre mostrando... Dizia o saudoso Eduardo Campos, sempre mostrando serviço. E Danilo Cabral esteve no último final de semana aqui em São José do Egito, esteve também em Santa Terezinha, lá junto com Paulo Jucá, recebeu apoio da oposição. A oposição fez um movimento político, tudo dentro da legalidade da lei, estiveram numa chacra fechada e fizeram um movimento político lá para apresentar os nomes de Paulo Jucá e Tadeu Alencar, lá na cidade de Santa Terezinha. Bom dia, deputado Danilo Cabral. Bom dia, Marcelo. Acho que você aí trocou meu nome pelo Vidanilo. Foi. Deputado, justamente que a gente tinha... E vamos falar de Danilo Cabral também, né? Então, vamos... Mas é uma satisfação, Marcelo, falar com você, você que tem desenvolvido um grande trabalho de comunicação, colocando o seu blog, todo o seu poder e sua audiência para trazer um debate político de interesse da sociedade, da população, do Pajéu. Por isso, é sempre uma grande satisfação participar do seu programa. De fato, a gente teve um fim de semana muito produtivo. Na sexta-feira, nós fomos a Belém do São Francisco, que é uma cidade nova da nossa relação política, através de um grande amigo meu, Ricardo Gustosa, que é meu colega de faculdade, é um empresário bastante conhecido em Pernambuco, e que, juntamente com o deputado Rodrigo Novaes, nos levou a conhecer a sua cidade, a cidade de Ori, cidadão muito importante de Pernambuco, que é Belém do São Francisco, berço da família Lustosa, Lustosa Cantarelli. E no sábado, depois de cumprir alguns compromissos na Câmara Municipal daquele município, e de visitar alguns amigos na feira livre também, nós tivemos a satisfação de ir à Santa Terezinha, no município que nós tivemos uma votação no pleito anterior, apoiado pelo Rosinaldo Salviano, um querido companheiro, a quem sempre agradeço o apoio que tivemos em Santa Terezinha, e, desta feita, ampliando a nossa participação política na cidade, através do grupo político liderado hoje pelo vereador Neguinho de Tanda, é o vereador mais votado da cidade, a oposição à atual administração municipal, ele que é irmão de Vanim, que foi prefeito de Santa Terezinha, e que tem em sua família, também no seu filho Lucas, a continuidade da sua participação na vida social e política de Santa Terezinha. E tive a satisfação de fazer parte desse movimento, como você bem disse, o movimento dentro da chacra de Vanim, o ex-prefeito, onde muitos amigos foram dialogar com a gente, nos receber calorosa e carinhosamente, e eu tive o privilégio de ser acompanhado, nesse movimento, do nosso amigo Paulo Jucá, ex-secretário de Saúde de São José do Egito, por 15 anos, alguém que já demonstrou a competência, o talento, o espírito público, a dedicação à sua região e ao seu Estado, e que agora empresta a sua história de vida e o seu talento para uma pré-candidatura a deputado estadual. Eu tenho certeza que é muito importante que o Pajéu possa recuperar a sua dimensão política na Assembleia Legislativa, através de um filho da terra, de um filho do ex-prefeito, de São José do Egito, por três vezes, Paulo Jucá, e que, portanto, para mim foi uma grande alegria, de um lado, ser recebido por Neguinho de Dandes, seu grupo político, e também acompanhado do nosso amigo Paulo Jucá, que vem dando demonstrações, e que a sua candidatura se amplia, se fortalece, e nós vamos trabalhar duramente para renovar o nosso mandato, o terceiro mandato de deputado federal, já que tivemos uma confiança do povo de Pernambuco já por duas vezes para estar na Câmara dos Deputados, e agora também um grande esforço, que é prazeroso, porque é bom fortalecer a participação política das pessoas de bem, principalmente na nossa querida região do Pajéu, que já teve diversos representantes na Assembleia Legislativa, e que agora terá a oportunidade de devolver esse prestígio político através da eleição do nosso amigo, querido companheiro Paulo Jucá. Foi uma grande manifestação de apreço de um lado, de carinho, mas principalmente de força política demonstrada em Santa Cruz, liderada por Neguinho de Dandes, todo o seu grupo político, os suplentes de vereadores, a família de Ivanim, a sua viúva, o seu filho Lucas, e por isso foi um momento de grande celebração pra nós, e eu voltei do Pajéu muito fortalecido, tanto por essa atividade que tínhamos tido na sexta-feira lá no sertão de Itaparica, em Belém de São Francisco, e também por essa receptividade calorosa que nós recebemos do povo de Santa Terezinha através do variador Neguinho de Dandes. Deputado, quem fez aniversário ontem foi o prefeito Evandro Valadar, e a sua parceria, não só de votos, mas de amizade e de ações pra São José do Egito também é interessante. Então, o Evandro ontem fez aniversário, 117 anos, me parece. Ontem foi, sim, o aniversário do nosso amigo Evandro Valadar, alguém que tem um reconhecimento no Pajéu e em todo o estado de Pernambuco, é um parceiro que vem desde os tempos de Dr. Arraes e do PSB, juntamente com o Eduardo Campos, que foi um grande governador de Pernambuco, o maior líder político da minha geração, de cujo governo tive o privilégio de participar por oito anos. Entramos e saímos juntos do governo, eu fui secretário de Eduardo por oito anos, e ele tinha, por Evandro Valadar, um grande apreço, e São José do Egito era uma cidade que tanto da parte do Dr. Arraes quanto do Eduardo tenha uma cidade como ali o coração do Pajéu, uma cidade onde do Dr. Arraes. Você tem que beber as energias da terra da poesia para começar as suas caminhadas políticas, todas elas em grande parte vitoriosas. E por isso, com grande alegria que eu já dei desde 2014 por, exatamente, por uma movimentação que Evandro fez para que eu tivesse o apoio, que Eduardo fez para que eu tivesse o apoio de Evandro em São José do Egito, desde 2014, já fui votado em 2014, apoiamos a candidatura de Evandro em 2016, apoiamos, recebi dele o apoio para renovar o nosso mandato em 2018, apoiamos novamente a sua candidatura em 2020, portanto, é uma parceria consolidada, uma parceria política de um lado, mas uma parceria de amizade. Eu sempre digo, Marcelo, que a vida é maior do que a vida. A gente tem as parcerias políticas, mas, de fato, a grande maioria delas se transformam em amizades, em uma relação de muito respeito, de muito carinho, onde a gente sabe que pode contar com os companheiros, com as companheiras, com amizade, com apoio, a gente tem a confiança de muita gente que pede para que a gente continue representando a região do Pajéu e recebi sempre levando essas demonstrações, tanto de amizade pessoal, quanto de apoio político, que me deixa muito feliz. Ontem falei com eles, estou aqui em Brasília, como você sabe, é a marcha dos prefeitos, participamos ontem da reunião da nossa MUP, presidida por Ana Célia Farias, que é a nova presidente da instituição. É bom ver a MUP ser presidida por uma mulher que é final de que a mulher continua ganhando espaço, tanto na sociedade, na vida econômica, social, empresarial, produtiva, mas na vida política também. O nosso Estado é um representante disso. Então, liguei para a Evandro, dei meu abraço, ele sempre tem sido esse prefeito atento às aspirações do seu povo, ele que é um empresário que poderia estar tomando conta da sua atividade privada, mas já por mais de uma vez, pela terceira vez, vem governando São José do Egito, sempre dinamizando o desenvolvimento da cidade. Eu, domingo de manhã, dei uma volta em alguns bairros da cidade, onde a gente tem uma participação através das nossas emendas, que já montam há mais de 12 milhões de emendas para ajudar as duas administrações exitosas de Evandro, sempre melhorando a condição de vida da população, seja na zona rural, na cidade, na qualidade das escolas, sempre pedindo, ele diz que é um político pidão, mas esses pedidos sempre são em favor do povo de São José do Egito. Eu ia até perguntar, quando o senhor ligou para ele no aniversário, o presente, ele deve ter pedido alguma coisa para São José, né? Não, curiosamente, ontem ele ficou muito feliz com a minha ligação e apenas agradeceu e eu disse que em breve vou voltar ao nosso querido Pajéu, mas ele sabe que sempre que a gente tem a oportunidade de direcionar alguma coisa para São José do Egito, a gente faz e faz com alegria. É uma cidade que entrou no meu mapa afetivo, eu quando vou em São José, eu fico feliz depois de Santa Terezinha, eu pernoitei em São José do Egito, passei no centenário para jantar e sempre encontrando bons amigos, os artistas da terra, as pessoas que a gente quer bem. No dia seguinte fui com ele e com o Paulo Jucar, lá no bairro do Boja, para comer ali o corredor, uma mão de vaca ali em Paiinha, um cuscuz, um café da manhã reforçado para iniciar ali a semana e por isso é sempre uma alegria visitar o Pajéu, visitar o São José do Egito e agora reforçado por essa participação política em Santa Terezinha, nós que já estamos ali em Tabira, a cidade também importante do Pajéu, nosso amigo Barcos Crente, vice-prefeito da cidade, então é uma caminhada que de algum modo nessa linha de que a vida é maior do que a política que nos gratifica porque estamos conseguindo retribuir o carinho e a confiança do povo do Pajéu e dos nossos amigos com trabalho, com seriedade, um momento duro e difícil da vida brasileira, Marcelo, nós sabemos o quanto o Brasil tem sofrido com um governo que dá as costas para o povo e é por isso que o ex-presidente Lula está na memória da população como alguém que melhorou a sua vida. O povo quer saber é disso dos políticos. A presença de um determinado político no cenário do governo do Brasil, do governo do Estado, de uma prefeitura, melhora ou pior a minha vida? O povo pensa assim. Ele não quer saber de questões ou de tudo que não a sua condição de vida. Então, para mim, é sempre importante poder atribuir esse carinho com trabalho, com seriedade, com a defesa da democracia. Nós sabemos o que custou ao Brasil os momentos sombrios da ditadura militar e, por isso, esse que é o melhor regime onde tem uma participação da população, onde o governo deve olhar para o coletivo e não para os interesses privados. É um absurdo que o presidente da República dê um indulto, uma graça para proteger um amigo seu que foi condenado pelo Supremo exatamente pela atitude agressiva. isso não é liberdade de opinião. A liberdade de opinião é um conceito de mitos, ela não é absoluta. Ninguém pode atacar. Você imagina o que seria o governador de Pernambuco na porta do Tribunal de Justiça dizendo que não vai construir o adjudicial. É o fim do mundo. Então, isso tem... A democracia exige um comportamento que a gente exerça a nossa liberdade de fim individual, direito de opinião, mas que respeite também, principalmente, aquilo que a Constituição colocou num patamar elevado, que é a democracia, que são as instituições, que é a autonomia e a independência de cada um dos poderes. É um momento duro, um momento em que o próprio governo federal ataca a cultura brasileira, tem uma performance, um desempenho na economia desastroso, trágico, o Brasil volta a entrar no mapa da fome, ataca o meio ambiente, ataca a assistência social quando retira dinheiro do orçamento da assistência social, o Brasil é um país desigual, pobre, que precisa da presença do Estado para diminuir as habilidades da população. Por isso, é um momento que requer alguém com compromisso com a população, que não vá com a política para defender nem interesse próprio, nem interesse de amigos, nem interesse de família. Claro que a gente, defendendo o coletivo, pode melhorar alguma situação de quem precisa e da gente, a gente está à disposição, mas sempre o interesse coletivo, o interesse republicano, aquilo que melhore a condição de vida da população. Nosso compromisso é esse, tem sido esse, e além disso, destinando emendas que ajudam a melhorar a gestão pública nos municípios, ontem na reunião com os prefeitos. Nós vimos o quanto é importante defender o interesse dos municípios, que é a parte mais frágil da federação, e por isso eu tenho a consciência tranquila de que nesses dois mandatos de deputado federal, nós sempre colocamos a força do nosso mandato a serviço do povo pernambucano e com muito carinho também a serviço do povo do Pajéu. Nosso compromisso é esse, tem sido seguido com rigor e eu tenho o gosto de tanto representar bem o Pernambuco, que tem uma altiva tradição na política nacional e ao mesmo tempo também conseguindo direcionar recursos importantes para a pavimentação de ruas, para a melhoria das escolas, com máquinas que ajudam o trabalho na zona rural, na limpeza de barreiro, na formatação das estradas que são muito prejudicadas com as chuvas e muitas iniciativas que fortalecem a ação municipal, a gestão do nosso querido prefeito de Tevando, de Sabira também através de Marcos Crente e agora preparando um caminho para fortalecendo também o grupo político de Ivaninho, de Neguinho, de tanto a gente possa ter uma mais presença nessa política em Santa Terezinha com a força também do mandato que eu tenho certeza que o povo de Pernambuco vai dar ao nosso querido amigo Paulo Jucazo que é muito bom trazer gente de bem para a política para que a política possa melhorar e melhorando a política possa melhorar os rumos do Brasil. Deputado, a gente só voltando àquela parte de Brasília, é o Daniel Silveira, um deputado que quando era no Rio de Janeiro, antes de ser deputado, tinha vários problemas na justiça, era policial lá do Rio de Janeiro e a polícia do Rio de Janeiro é muito problemática, ele tinha 62 problemas da justiça militar, foi expulso lá, entrou na política com aquela quebradura da placa de Marielle nesse boom das redes sociais. A outra questão da problemática do Brasil, são quase 13 milhões de pessoas desempregadas, 20 milhões passando fome todos os dias e nesse total aproximadamente 50 milhões de brasileiros estão na vulnerabilidade social, isso quer dizer, gente que come hoje mas amanhã não sabe se tem comida e se tem é menos, é pouco, os filhos não estão se alimentando direito e essa é a problemática, esse é o problema logo inicial que se quem vencer a eleição ano que vem tem que resolver, fosse o presidente Bolsonaro já era para estar resolvendo, então se for um próximo presidente que nas pesquisas está mostrando o nome do presidente Lula, é essa a problemática primeiro, é fome, é fome, desemprego. Exatamente, Marcelo, a gente, primeiro falando sobre o Daniel Silveira, eu falei já da importância de você ter gente de bem na política, pessoas que venham para a política para melhorar a política, para emprestar a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade política para construir caminhos novos para a população. O Daniel Silveira é um elemento que lamentavelmente ele entrou nessa onda que elegeu Bolsonaro, é um policial que na sua história de vida teve diversas punições por indisciplina, por diversas infrações ao regimento e ao estatuto dos militares, é alguém que como parlamentar sempre se comportou exatamente em desarmonia com o que se espera de um político que deveria ser um comportamento exemplar, alguém que representa um estado tão importante como o do Rio de Janeiro, que é um estado cuja capital já foi a capital do Brasil, deveria ter um comportamento exemplar, eu não estou falando aqui de ideologia, de... tem a ideologia de progressista, de esquerda, tem a ideologia de direita, isso é natural, é a briga das ideias, é o conflito da forma de ver o mundo, mas não é disso que nós estamos tratando, seja um político de esquerda ou de direita, ele tem obrigação, é um dever legal, um dever funcional de respeitar a constituição, de respeitar os poderes da república, todas as instituições têm seus defeitos, o executivo, o legislativo, o judiciário também tem o dever, e esses defeitos não devem ser encobertos, nós devemos lutar para aperfeiçoar o funcionamento das instituições, que em todas elas nós temos o que aperfeiçoar e é natural essa busca de aperfeiçoamento. Agora, o sujeito achar que a liberdade de expressão, que a liberdade de opinião, que a imunidade parlamentar dá a ele o direito de atacar como fez, não é atacar criticando o Supremo, não, que ele poderia e deve fazer isso quando merecer ser criticado, mas o que ele fez e faz é um insulto à justiça brasileira, ao funcionamento das instituições, ele defende que seja cortada a cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que seus filhos sofram ataques, o ataque é no plano pessoal, é fundamentalmente que o ataque é a democracia, ele prega a violência institucional e por isso foi punido e o que faz o presidente da república, que sempre fez um falso discurso e que atacando os políticos como Lula, que Lula só cuidou de defender os interesses dos amigos dele, os interesses privados e que fez Bolsonaro no poder o tempo inteiro foi isso, defender os seus familiares das acusações graves que desprezam, de rachadinhas, de uma série de questões mal explicadas, defender os seus amigos, aparelhar as instituições como a Polícia Federal, como a Receita Federal, como os órgãos de controle ambiental que ele desmontou para permitir a ação nociva e predatória dos grileiros no Pará que é colocado nas carteras indígenas, exatamente desrespeitando os povos tradicionais do nosso país, então a ação de Bolsonaro é uma ação que usou o poder o tempo inteiro aparelhando o Estado para a defesa dos seus objetivos e só pensa em eleição, o povo do Paulo Guedes que começou o governo defendendo isso e aqui deixou de aparecer na televisão nos jornais porque agora Bolsonaro só pensa na reeleição e vale tudo e nós vamos viver uma selvageria nessas eleições as fake news não é um ataque à honra de um indivíduo é um ataque à própria democracia porque você de maneira instantânea você pulveriza para milhões de pessoas uma informação falsa como tantas que a gente vê sendo divulgadas inclusive pela rede bolsonarista da qual o Daniel Silveira faz parte então é um absurdo é um ato completamente não que o presidente não tenha a prerrogativa de conceder um indútil e um instituto dessa graça que é uma anistia penal a quem efetivamente cumpra os pré-requisitos desse instituto agora ele não pode dar esse instituto indutar amistiar para proteger o seu amigo num julgamento que sequer transitou em julgado que ainda está em curso porque o Supremo julgou por 10 a 1 foi uma decisão eliminada em início foi o pleno do Supremo Tribunal Federal que condenou o deputado Daniel Silveira e no dia seguinte o presidente da república edita um decreto manifestamente inconstitucional gerando uma tensão uma crise entre os poderes mostrando mais uma vez que Bolsonaro só está para implementar a sua rede violenta a rede que sustentou que a pandemia não tinha nenhuma gravidade que é responsável em larga medida pelas mais de 660 mil mortes brasileiros e brasileiras que isso não pode ser esquecido Bolsonaro foi negligente e responsável no trato da crise sanitária e os seus fanáticos seguidores se alimentam dessa atitude onde ele foi na marcha dos prefeitos o comentário foi exatamente esse como é que um presidente da república com um comportamento absolutamente negligente fazendo arminha no momento em que o Brasil precisa de combater fortemente a violência em que a milícia vem ganhando espaço porque se sente fortalecida com a presença de Bolsonaro na presidência da república ao invés dele anunciar coisas boas para o país e para o nosso presidente ele estava lá fazendo arminha isso é deplorável da imagem do Brasil mundo afora uma imagem completamente ora fruto de deboche ora fruto de completo descrédito e nós temos confiança de que essa situação que você mencionou aí de desemprego crescente inflação galopante Bolsonaro prometeu melhorar a vida do povo e ele entrega um país muito pior do que o que recebeu com inflação a gente está sentindo na pele um quilo de cenoura a 10,11 reais a gasolina a 8 reais um bujão de gás a 120 essa é a realidade brasileira o povo comendo carcaça de frango Marcelo isso não é uma palavra de ódio não é um discurso de político progressista de centro-esquerda não isso é a realidade do povo e é por isso que as pessoas que não mas mesmo que votou em Bolsonaro não votou para ele fazer o que faz não para ter esse comportamento e se anima a sua plateia de auditório residual no Brasil certamente não é o pensamento os mais de 50 milhões de brasileiros 56 milhões que lhe votaram para eleger o presidente da república parte desse eleitor está desafontado está frustrado não quer isso pode até não querer o Lula mas não quer Bolsonaro novamente exatamente porque ele negligenciou todos os seus deveres como presidente da república e o que entrega é um Brasil completamente destroçado com desemprego com fome com segurança alimentar com vulnerabilidades sociais com um gargalo de orçamento das áreas sociais do governo a educação os institutos de pesquisa as universidades os institutos federais todos eles tiveram reduzidos os seus orçamentos enquanto o presidente acha normal botar de 6 bilhões num orçamento secreto para alimentar o fisiologismo da política brasileira é isso que está em debate e é por isso que nós vamos sempre defendemos que nós deveríamos formar uma frente ampla democrática contra Bolsonaro para tirá-lo do poder e colocar alguém que tenha a decência de governar o Brasil enfrentando seus problemas nesse momento quem mostrou capacidade de articulação de unir o Brasil colocando um vice-presidente como Geraldo Alckmin que é do meu partido o PSB um homem sério íntegro mestre um professor que saiu da quarta vez governando o maior estado do Brasil para dar aula que era a sua atividade antes de ser governador por isso a gente tem grande confiança e a vinda do alto para formar a chapa com o ex-presidente Lula é uma notícia madura mostra que nós estamos tendo a capacidade não de apresentar uma chapa estreita mas uma chapa larga que junte diversos centros da vida brasileira comprometidos com a democracia e é essa democracia que vai eleger alguém que mudando esse momento dramático e trágico da vida brasileira corrigindo um erro histórico vai levar alguém ao poder que possa se concentrar na economia na geração de emprego no desenvolvimento de um projeto de país que retire as meninas da droga que dê promessa de futuro a nossa juventude eu tenho grande consciência que isso vai acontecer e vai acontecer com o nosso apoio do povo de Pernambuco do povo do Nordeste e eu tenho certeza da grande maioria do povo do Brasil Deputado vamos falar agora sobre sucessão do Estado temos candidatos pré-candidatos ainda são pré-candidatos Danilo Cabral Marília Raiz Miguel Coelho Raquel Lira como o senhor vê hoje o nome de Danilo Cabral na Frente Popular hoje já estamos quase no final do mês de abril como anda Danilo na Frente Popular e como vê o deputado Tadeu Alencar o nome de Danilo Marcelo Danilo é um homem que é conhecido em Pernambuco foi secretário de várias pastas do governo Eduardo Campos secretário de educação onde teve um trabalho marcante foi secretário também de cidades onde se ouve exatamente também com a mesma com o mesmo compromisso com o interesse público deputado federal já foi na terceira vez foi líder do meu partido eu sei o quanto é a responsabilidade de exercer ali do PSB líder do PSB já foi Doutor Raiz já foi Eduardo Campos já foi Ana Raiz já foi Márcio França já foi Rodrigo Hollenberg já foram vários Sandra Rosado eu tive o privilégio de ser líder do meu partido por duas vezes Alessandro Molon me sucedeu e depois sucedido pelo líder Danilo Cabral então Danilo tem ao longo da sua vida desde uma ligação grande com o Eduardo desde a sua juventude uma participação na construção e no fortalecimento dos diversos governos do PSB que sempre foi um militante do nosso partido e também demonstrou capacidade de gestão e capacidade política eu acho que é o nome era nesse momento o melhor nome que nós tínhamos para oferecer a Frente Popular e a Pernambuco que tem um legado importante ninguém pode nem a oposição nega o legado que nós temos nesses 16 anos de governo e até nos 3 governos de Doutor Raiz mas pra falar só da fase mais recente dois governos de Eduardo foram governos de um canto dinamismo na economia de geração de emprego de atração de investimentos de trazer SWAP como o melhor porto público do Brasil como a nossa grande locomotiva da nossa economia depois descentralizando o desenvolvimento ali pra Mata Norte pro litoral norte com a instalação da Fácia da Fia de Crágio em Goiana de modo que nós temos um legado e eu acho que Danilo está preparado para fazer o debate eleitoral e para mostrar que é importante pra Pernambuco continuar sendo governado pelo PSD porque nós temos o que mostrar e temos o que apresentar ainda pra Pernambuco Então eu tenho certeza que essa será uma eleição como toda eleição uma eleição dura nós não não carregamos essa visão de que temos uma eleição fácil pela frente mas temos uma eleição com toda condição de que a gente defenda bem o legado que temos em Pernambuco que possa mostrar o legado futuro que nós vamos construir junto com os pernambucanos acho que ele está preparado acho que ele tem capacidade de diálogo acho que ele tem capacidade de formular um programa que seja sintonizado com o que Pernambuco precisa nós construímos ao longo desses 16 anos a melhor escola de ensino médio do Brasil por vários anos já isso foram muitos investimentos feitos na educação temos hoje todos os estudantes que quiseram estudar em conjunto integral em todas as cidades de Pernambuco isso hoje é possível a maior renda de escolas em tempo integral do Brasil são mais de 400 escolas em escolas técnicas também que se ampliaram enormemente e isso aumenta as oportunidades da nossa juventude e do nosso povo precisamos consolidar essa questão da educação tivemos no governo Arraiz uma participação na universalização da energia pagando o último candinheiro junto com o programa Luz para Todos que foi espelhado no programa de Pernambuco era um governo do governo Lula do governo federal mas o doutor Arraiz foi o idealizador desse programa então com o Eduardo nós crescemos muito as ofertas de abastimento d'água pirapama aqui na zona metropolitana mas agora mas agora a doutora do Arraiz que vem de forma aí muito sofrida porque não tem recebido com a velocidade desejada os investimentos do governo federal uma obra grande que não poderia ser feita só com recursos pernambucanos mas que vai melhorar muito a oferta de água abastecimento d'água no nosso estado as barragens que estão sendo feitas na Mata Sul mas temos também uma grande preocupação além da educação com a geração de emprego e renda que eu acho que tem tudo a ver com a questão da educação de modo que eu acho que Danilo está preparado está pronto tem capacidade de unir a frente popular nós fizemos um processo de discussão da nossa candidatura do nosso partido depois na frente popular esta semana eu tenho a expectativa de que se conclua a formação da chapa majoritária e vamos fazer o debate com as outras candidaturas que naturalmente a gente respeita mas em se tratando de política nós vamos mostrar que o projeto do PSD é o melhor projeto para continuar governando Pernambuco deputado muito obrigado pelo seu tempo a gente conversou conversou quase 30 minutos mas com certeza ainda teria muito a conversar mas o programa já está já está passando do horário então suas considerações finais e que esteja convidado para outra oportunidade quando estiver aqui na no PAGEU vem até aqui ao giro pelos blogs ao blog do Marcelo Patriota para a gente bater um papo Marcelo só agradecer a oportunidade de falar no seu programa o seu blog é um blog que tem sido muito acreditado desde o dia da sua fundação vem ampliando a sua audiência exatamente pela forma séria competente e responsável com que você exerce o seu ofício de comunicador só tenho a agradecer a oportunidade de falar com você e de poder discutir assuntos importantes eu acho que é uma obrigação do homem público prestar contas do que estamos fazendo e dar opinião sobre os cenários que estamos enfrentando a gente quer ver os representantes em Pernambuco tendo opinião tendo posição é muito importante a gente ter posição e por isso é sempre uma alegria uma satisfação conversar com você participar do seu blog do seu programa quero só apenas dar bom dia a todos e a todas e agradecer realmente a essa oportunidade um grande abraço um abraço deputado Tadeu Alencar deputado exitoso que trabalha por Pernambuco e que tem uma opinião sempre sensata sobre os problemas não só de Pernambuco mas do Brasil está lá em Brasília já o seu terceiro mandato deputado muito bem avaliado nas suas ações e que é majoritário em São José do Egito tem votação aqui no Pajeú vai estar sendo apoiado pela oposição lá na cidade de Santa Teresinha o Vanini o grupo de Vanini de Danda de Danda Martins hoje Neguinho de Danda de Lucas também em Itabira ampliando suas bases também crescendo porque a política é assim tem que estar crescendo correndo atrás de voto então um abraço para o deputado Tadeu Alencar que sempre está disponível quando a gente liga para bater um papo para conversar de assuntos e assuntos até até complicados como é Brasília então um abraço ao deputado Tadeu Alencar já já